Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita? Gente, hoje eu vou estar fazendo arroz com lentilha, tá bom? Aqui eu deixei de um dia para o outro na água, tá? Eu vou estar utilizando uma xícara e meia de arroz, uma xícara e meia de lentilha, tá? Uma cebola pequena, picadinha, cinco dentes de alho e um pouquinho de cominho e sal, tá bom? Agora eu vou colocar a lentilha para ferventar, cozinhar, al dente, viu gente? Não deixa cozinhar demais não, vou colocar no arroz para cozinhar junto com o arroz, ó. Eu deixei ela na geladeira, com água de um dia para o outro. Deixei cozinhar a lentilha, gente, por uns três minutinhos só, viu? Porque ela fica molinha, porque eu já deixei de molho, então, tá bom? Pegou a fervura na água, aí você coloca ela, conta três minutos e tira. Um pouco de óleo. Vocês podem estar fazendo com azeite também, tá? Ó, deixa eu dar uma chaguinha na cebola. Deixa escurecer a cebola não, tá? Esse arroz com lentilha, gente, é uma delícia, viu? Eu sempre costumo fazer no ano novo. No almoço do ano novo. Aqui, eu vou estar usando uma xícara e meia de água. Vamos colocar a nossa lentilha, ó. Aqui a de cominha, a gosto, tá? É opcional. O sal também, gente, a gosto, ó. Então, com a meia clã, depois eu troco, que dá bom sal, eu ponho mais. E aqui, uma xícara e meia de água. Agora eu vou deixar cozinhar. Quando secar a água, eu vou colocar mais meia xícara de água e baixar o fogo. Quando estiver pronto, eu volto, até já. Ficou pronto o nosso arroz com lentilha, gente. Ó. Tá soltinho. Olha só. Tá bom? Não vou provar, gente, porque esse vai ser o meu almoço, tá? E desde já, eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe nos comentários o que vocês acharam. Os ingredientes vão estar todos na descrição, tá bom, gente? Se vocês puder, assiste o vídeo todo para ajudar o canal. Um grande beijo do canal Cleo Nunes, gente. Tchau.